Atenção você agora, vou trazer pra você detalhes aqui no nosso programa sobre a greve dos motoristas, a greve dos caminhoneiros. Tanilo, como é que tá em Santo Antônio da Platina? Vou trazer pra você uma atualização agora, calma! Estivemos acompanhando no dia 7 de setembro, que foi o dia, né? Na verdade, ali no dia 5, mais ou menos, dia 6, já começou a... Deram início ali as paradas dos motoristas, tá? Vou trazer pra você detalhes atualizados nessa quarta-feira, dia 8 de setembro, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa. Obrigado pela sua audiência! Todos os detalhes você acompanha agora. E lembrando, hein? As próximas horas são indecifráveis, tá? Pra você que nos acompanha. As próximas horas pra essa greve, essa manifestação dos motoristas, são indefinidas, não tem como falar o que vai acontecer daqui a pouco. Em Santo Antônio da Platina, o repórter Henrique da Silva vai trazer pra você todos os detalhes. Tava tudo travado, começou a parar todos os caminhões, carro de passeio, ainda tava passando. A PRF veio e interviu, acabou liberando a pista. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. Tá bom? Vou trazer pra você então uma atualização. A matéria já está pronta. Se tiver alguma mudança, se teve alguma mudança agora no período da noite, não chegou pra gente, porque a gente fez a matéria justamente durante o dia, pra trazer pra você a informação mais fresca possível. Beleza? Na tela pra você do nosso NPTV Notícias. Os dois sentidos da rodovia ficou assim. Caminhões e carretas eram barrados pelo grupo de manifestantes. Somente carros leves e caminhões com cargas vivas e perecíveis eram liberados. O pátio do posto Platinão, em Santo Antônio da Platina, ficou lotado. Alguns não aceitaram a ordem e acabaram se arriscando, furando o bloqueio. Em cada ponto de manifestação, os integrantes espalharam faixas com algumas de suas reivindicações, como impeachment dos ministros do STF, aprovação do voto impresso, liberdade de expressão e religiosa. Além do apoio ao governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muitos estão aderindo à paralisação numa boa, alguns passam correndo, furam bloqueios. Mas nós estamos em busca de melhorias pra nossa classe e pra todo mundo, porque ninguém mais aguenta. Desde uma pessoa que ganha um salário mínimo, ninguém mais aguenta. Então tá todo mundo em busca. Só que o povo da cidade não tem a coragem que nós temos de vir aqui e fazer isso daqui. E simplesmente nós, motorista autônomo, resolvemos e viemos aqui. Pra tentar uma melhoria pra todo mundo, né? Aquela pessoa que tá atrás do balcão não é nada. É pra todo mundo a nível nacional. Porque mediante que tire esses ministros ou alguém de lá, pode ser que tenha uma melhoria pra nós. Eu não sei qual que vai ser a finalidade disso, mas estamos tentando uma melhoria pra nós. Inclusive, uma das principais pautas de vocês é o impeachment dos ministros, né? Dos 11 ministros do STF, voto impresso e apoio também ao presidente da República, né? Você acha que essa manifestação, ela vai ter um efeito positivo em relação a essas pautas? Com certeza, porque nós já tivemos um... Na outra greve passada, eu participei da greve e teve bastante vantagem pra nós, só que o nosso problema hoje em si tá sendo o combustível. Só que hoje não tá sendo o combustível em si, tá sendo os ministros que tá sendo a causa do nosso país dessa maneira. E os caminhoneiros parando, o Brasil para, né Coelho? Com certeza. Muitas cargas ficam aí paradas no poço e vai ficar aí parada, infelizmente. Os ricos tão ricos, nós pobres, nós estamos se lascando aí. Então, precisamos melhorar, precisamos. Não sei de onde. Vamos ver até onde que nós temos força pra nós ficar aqui. Lutar pra todo mundo, porque ninguém tem a coragem que nós tem. Os bloqueios foram realizados de forma estratégica em vários pontos da Rodovia Federal BR-153. Os profissionais da estrada receberam apoio de grupos pró-governo, como doações de alimentos, água e produtos de higiene. Muitos deles arrecadados na manifestação do feriado de 7 de setembro. Vamos lá, Fran, mostra aqui pra gente. Aqui, como é que vocês estão se virando? Tem um fogão, alimentação, como é que tá? Isso. Aqui na parte de San André da Pratina, toda a população tá ajudando muito, colaborando muito na parte de verdura, mercado, carne e tudo. E quem quiser ajudar a gente, a doação, fale comigo aqui na barraca. A gente vai montar uma barraca agora, estrutura maior, porque hoje o movimento vai ser maior. E quem quiser nos ajudar, ajuda é muito bem-vinda. Vai vir outro fogão industrial aqui agora, vai vir um pessoal aqui pra cozinhar pra gente. A gente tem geladeira, tudo pra armazenar, a parte de comida tá tudo certinha ali. E pra gente dar um suporte maior pra todos os motoristas, né? Pra eles verem que eles não tão sozinhos, que a população também tá ajudando. E a gente tá com um ponto fixo aqui, agora a gente vai abrir outro lá no posto Chapadão e outro no Santa Rita, agora de manhã. Então quem quiser vir nos ajudar, a gente vai ser, mostra, vai ser uma ajuda muito grande. E, Fran, não tem dia nem hora pra parar, né? Não, não. A gente começou agora novamente, aqui a BR-153, a gente tá travando agora os caminhões. Os carros tão passando normalmente, carga pereciva tá passando, na parte de alimento, animais também. Então quem quiser vir aqui, nossa gente, venha ajudar da Força Pro Motorista, porque eles querem a mudança e a mudança tem que ser logo. Vocês vão acampar aqui, vão passar a noite, vai ser 24 horas parando os caminhões, tudo? A gente tá fazendo, no caso assim, trocando turno. Fica um pessoal na par da manhã, um pessoal da tarde, um de madrugada. Eu tô ficando o dia todo até a noite. Dei de madrugada os meninos vêm pra fazer o suporte pra cuidar aqui. Dei ter o café da noite, né? Pra dar a melhoria pros motoristas. E tamo aí, tamo se virando, né? Pronto aqui, ó. Quem te vê, né? Que o pessoal vai se virando como pode, né? Tem a geladeira aqui, ó. Posso abrir a geladeira? A geladeira tá desligada aqui. Ah, tá. Tá desligada ainda. Tá, daqui a pouco já vão ligar, né? Aí o pessoal tá trazendo aqui alimentação, mantimento. Vamos ver aqui? Vem cá, ô João. Aqui a gente pode ver, ó. Já tem caixas de tomate. Tem arroz. Tem bastante coisa que o pessoal tá doando aqui. Isso aqui foi tudo doação da população, Fran. A maioria foi da carreata que teve ontem no centro da cidade, né? Do dia 7. Algumas pessoas tão passando, tão mobilizando o pessoal. Os agricultor tão trazendo bastante coisa. E tão trazendo e deixando aqui com a gente. E quem quiser ajudar a trazer, gente, pode trazer. Porque é muita gente aqui, vai ser hoje. E é um apoio importante, né? Nesse movimento democrático, né? É um movimento pacífico, constitucional. Que vocês estão reivindicando aí, né? As suas demandas. E é importante a população ajudar. E é importante esse apoio, né? Da população nesse movimento, né? E aqui, pra ver, não tem bagunça, não tem baderna. Tem gente com criança nos caminhões, mulheres. E tudo um negócio bem organizado. Não tá tendo farra nenhuma. Igual teve comentários, né? Que tava tendo briga. Mas foi... Tá bem tranquilo aqui. Tranquilo. E quem quiser vir com a família, pode vir. E tá tudo certo aqui. O movimento acontece em tudo o Brasil desde amanhã do feriado de 7 de setembro. Mas os bloqueios foram interrompidos em várias regiões pela polícia. A manifestação aqui no Platinão começou ontem, dia 7 de setembro, por volta das 6 horas da manhã. Os manifestantes começaram o bloqueio proibindo a passagem de caminhões e carretas. Mas por volta das 14 horas de hoje, a Polícia Rodoviária Federal interviu e solicitou a liberação da pista. Mas segundo os organizadores, os bloqueios vão continuar. Agora, de forma alternada. Segundo a PRF, os manifestantes não podem atrapalhar a fluidez do trânsito com o bloqueio indevido da via. E a adesão dos motoristas deve ser voluntária. Ainda segundo os policiais, não foi necessário o uso progressivo da força. Os manifestantes acataram o pedido e liberaram a via sem demais intercorrências. Aplausos. 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 Aplausos.